O gato cruzou com o coelhinho? O quê? Ah, não. Mais um panda que morreu. Não, não é possível, cara. Não é possível. Cada vez que alguém fala uma besteira dessa, um panda morre. A coelhinha tem ciúme deles? Não. Não, já tá maior. Já não é bom, já. Ah. Não, não. Assim, sabe peludinho, igual é. O rabinho é a mesma coisa de coelhinho. É. Quieta. A pata é igualzinho. A pata também. Sai a pata traseira, né? Foi terapêna. Foi terapêna. A pata também é. Olha aqui, a pata, ó. É. A pata é meio arredondada, igual do coelhinho. Nem garra, às vezes não tem muito. Quieta. Tem que ouvir. Quieta. Mas já vim. Põe coisa no chão, Lárcio. Põe coisa no chão. Jogou o gato, jogou o coelho no chão. Olha só. Põe, anda igual coelho. Coelho é lagomorfa. Gato é um carnívoro, é um felino. Eles não podem ter filhotes. Simples assim. Aquilo é uma anomalia genética. Entende? Cara, é assim. Meu irmão, essas coisas é pra deixar o biólogo revoltado. Vamos lá. Primeiro que a menininha, coitada, ela não sabe. Então, é óbvio. Se você tem um gato que tem uma traseira, que lembra a traseira de um coelho e vive no meio dos coelhos, o que a criança vai pensar? Caraca, o gato cruzou com o coelho e pronto. Teve o gatoelho. Mas isso é natural de uma criança pensar. Porque viu muito Pokémon. Viu os desenhos doidos aí do Teletubbies. Agora, você não, né galera? Não tem como um gato cruzar com um coelho e nascer o gatoelho. Gatos são gatos. Coelhos são coelhos. É impossível que haja o cruzamento de um felino com um coelho. É simples assim. O pior de tudo é saber que mesmo explicando, biólogo formado, 20 anos de carreira, livro publicado, mestrado em zoologia, vai ter gente que vai vir aqui no comentário e falar assim, é biólogo, isso não quer dizer nada, não pode um coelho cruzar com um gato. Meu irmão, vai pagar terapia para o biólogo aqui, cara. Agora, veja, não pode nascer nenhum animal oriundo do cruzamento de gato com um coelho. O que teve ali é uma anomalia genética, algum defeito genético que o gato tem, aquele gato possui, que ficou com o rabo cotosinho, com a perna defeituosa, e aí lembra um coelho. E aí é óbvio que alguém vai se aproveitar da situação para fazer, sabe, todo esse marketing e botar pilha caraminhola na cabeça da galera. Ah, mas Henrique, eu vi o coelho subindo em cima do gato. E daí, isso não quer dizer nada, eles não podem ter filhotes, meu filho. Se fosse assim, o que ia nascer aí, né, de mula com cara de gente e outras coisas aí que tu já ouviu falar, que não tá no gibi, meu irmão. Não tem como nascer nenhum filhote disso aí. Ponto final.